Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Complexo do PSEM. Somos o Anjo Inventory, formada pelo Governo do Estado do Ceará, no Brasil, e pelo Porto de Rotterdam, na Holanda, o maior e principal porto da Europa. Somos um complexo industrial e portuário com mais de 19 mil hectares. Na nossa área industrial estão instaladas algumas das principais unidades fabris do Nordeste Brasileiro. Nessa área temos fábricas e usinas de diversos segmentos, metalurgia, logística, fertilizantes, indústria cimeteira, nutrição animal, geração de energia, inclusive de energias renováveis, além de outros segmentos industriais. Tudo isso conectado a um terminal portuário offshore, que está estrategicamente localizado na esquina da América do Sul, o que na prática proporciona redução no tempo de viagem para navios que movimentam cargas entre o Brasil e os principais portos dos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. O PECEM é um dos portos de maior profundidade natural no Brasil, com capacidade para receber navios com calado de até 15,3 metros. Nos nossos berços, abrigamos até 10 navios simultaneamente. Nossa infraestrutura se destaca. Para movimentação de contêineres, por exemplo, possuímos modernos guindastes para operação no pátio e nos navios. Operamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um dos portos mais conectados do Brasil, com linhas de cabotagem e longo curso. E não à toa, em 2021, alcançamos a segunda posição no ranking de movimentação dos portos multicargas da região nordeste do Brasil. Movimentamos mais de 22 milhões de toneladas, o melhor resultado da nossa história. O PECEM é um hub portuário eficiente e sustentável, pois concede descontos para navios verdes, movidos à propulsão limpa. E está entre os três portos brasileiros que mais respeitam o meio ambiente, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Ambiental da ANTAC. Nosso terminal também é conectado à ZPE Ceará, a Zona de Processamento de Exportação do Complexo do PECEM, a primeira ZPE a entrar em operação no Brasil. Uma área de livre comércio com o exterior, uma alternativa para empresas com foco no mercado internacional, pois a ZPE Ceará oferece incentivos administrativos, fiscais e cambiais. São mais de 6 mil hectares de área. Somente no setor 1, dedicado à siderurgia e à produção de gases industriais e medicinais, já foram movimentadas mais de 65 milhões de toneladas desde 2013, ano em que a ZPE Ceará começou a operar. O crescimento da Free Trade Zone Cearense, como importante instrumento para o aumento das exportações brasileiras, permitiu o surgimento da sua primeira expansão. O setor 2 é uma nova área, conta com mais de 1.900 hectares para receber novos investimentos e reúne condições para a instalação de empresas de todos os portes, incluindo os grandes projetos do Hub de Hidrogênio Verde do Complexo do PECEM. Mais que isso, estamos trabalhando para ser a casa do hidrogênio verde no Brasil. Isso é competitividade, é a transformação diária da economia do Estado do Ceará e do Brasil. Aqui, nesse Complexo Industrial e Portuário, geramos mais de 50 mil empregos diretos e indiretos. Uma verdadeira âncora de desenvolvimento. Muito prazer! Somos o Complexo do PECEM, feito de pessoas e do compromisso com o desenvolvimento. Muito obrigado! Obrigado.